Oi, gente! Quando você está aqui em Munique, tem muitos passeios que você pode fazer aqui na região de Munique para conhecer mais do estado da Baviera, porque tem muitos lugares lindos aqui na Baviera que você precisa conhecer. O lugar mais famoso e, com certeza, um lugar dos mais lindos aqui na Baviera é o Castelo de Neuschwanstein. E muitas pessoas, quando estão aqui em Munique, aproveitam e visitam o Castelo de Neuschwanstein, que fica umas duas horas daqui de Munique. Mas hoje eu não quero falar sobre esse passeio, porque quase todo mundo já conhece o Castelo de Neuschwanstein. Já fiz vídeos sobre o passeio também, vou colocar aqui embaixo. Mas quero apresentar outros destinos que são muito, muito lindos e menos conhecidos por turistas e que realmente valem a pena de conhecer. Vamos começar com o primeiro lugar, que é o Lago Aipsee. Hoje vamos falar sobre muitos lagos, porque tem muitos lagos lindos aqui na Baviera. O Lago Aipsee fica perto da cidade de Garmisch-Partenkirchen. Garmisch-Partenkirchen fica umas duas horas, uma hora cinquenta de trem a partir de Munique. E o lago é maravilhoso, tem uma cor verde-azul, é super linda, fica embaixo das montanhas. Então, do lago você vê as montanhas também. E aliás, lá também fica a montanha mais alta da Alemanha, a Zugspitze, com quase três mil metros. Então, se você quiser, você também pode subir lá na montanha para aproveitar a vista, ver neve. Lá em cima tem neve o ano inteiro, mas já visitar o lago é super, super bonito e eu recomendo muito. Você pode dar uma volta no lago, demora uns uma hora e trinta, mais ou menos, e é um passeio super bonito. No inverno, com muita neve, o lago fica congelado. Na primavera, no verão, dá para nadar ou alugar um barco, é muito legal lá. No outono, as árvores ficam todas amarelas, laranjas. Então, o ano inteiro é um passeio muito, muito legal, que dá para fazer facilmente daqui de Munique. Então, se vocês não têm carro, eu recomendo de fazer o passeio de trem, é muito fácil. Então, como já falei, tem trem direto até a cidade de Garmes e depois tem um ônibus que sai da frente da estação, que vai até o lago e vocês já podem começar o passeio e é muito fácil. Vocês podem comprar o Bayern Ticket, é um ticket da Baviera, do estado da Baviera, que vale no estado inteiro para cada trem, menos os trens Bala, então você não pode pegar o ICE, o IC e o EC. Mas você pode pegar cada trem o dia inteiro com até cinco pessoas. O ticket custa 25 euros e cada pessoa mais custa 5 euros. Então, se você vai em um grupo, sai muito, muito barato. Eu também vou colocar o link do site da empresa dos trens aqui embaixo. Lá vocês podem ver os horários dos trens e também tem um app também, que é muito legal para ver os horários e conexões. Então, o lago Aipse é um lugar super, super bonito. Eu adoro ir lá e realmente recomendo muito para todo mundo de conhecer o lago Aipse. Bom, agora o próximo lago, hoje vamos falar sobre muitos lagos, é o lago Kimse. O lago Kimse fica 1h20 daqui de Munique. É o maior lago aqui na Baviera, por isso também chamamos de Bairros das Mães, tipo o Mar da Baviera. E nesse lago tem três ilhas. E numa ilha fica um castelo muito lindo, que também foi construído pelo mesmo rei que também construiu o castelo de Neuschwanstein, foi o rei Ludwig II. E lá tem um castelo super bonito, menos conhecido, mas super bonito, que parece o castelo de Versailles na França, porque o rei gostou muito da monarquia francesa e sempre para ele foi um exemplo. Então, ele criou lá o seu próprio palácio de Versailles e é um passeio muito legal da cidade de Pryne. Você pega um barco, você vai na ilha, é muito rápido, pode visitar a ilha, o palácio. E tem outra ilha também, com um monastério de freiras, muitos jardins. A ilha é muito fofa, tem umas pessoas morando lá com casas e jardins lindos. É a minha ilha preferida e um lugar super bonito. No verão, os jardins são cheios de flores. Eu fui lá no ano passado e foi super, super bonito. Então, é um passeio muito, muito legal. Vou explicar como chegar lá. Então, você pega um barco, um trem daqui de Munique para a cidade de Pryne, Amkimse. Pryne é a cidade que fica lá no lago. Da estação, você pode andar até a beira do lago ou tem um trenzinho também que desce lá. É pertinho, andando são uns 20 minutos e tem muitas placas também. E lá, já você encontra as caixas para comprar o bilhete para o barco. Você pode escolher se você quer visitar as duas ilhas, se você quer visitar só a ilha do castelo. Mas eu recomendo fazer, se chama Groça Insel Rundfahrt, tipo o Grande Roteiro das Ilhas, para visitar as duas ilhas. Herren Insel, se chama Ilha dos Homens, porque antigamente teve um mosteiro de, como se chama, Mongis. E a outra ilha como mosteiro se chama Fraueninsel, Ilha das Mulheres, porque lá tem o mosteiro das Freiras. Então, é um passeio muito, muito legal. No inverno não tem barcos, mas a partir da primavera até outono sempre tem barco indo para as ilhas. Então, Lago Kimse, as duas ilhas e o palácio, recomendo muito. O próximo passeio é outro lago, é o Lago Königse. O Lago do Rei fica quase perto de Salzburgo já, e é um lago muito, muito bonito, que fica entre as montanhas. É muito, muito legal, e você também pode pegar um barco, tem duas paradas ou três paradas no lago, você pode descer, visitar, e, nossa, o lago é lindo demais. Vou mostrar aqui umas imagens, tem uma cor verde, é muito legal. Eu recomendo muito de ir até o final do lago, com o barco, e de lá tem um passeio para outro lago, com a cachoeira, a maior cachoeira da Alemanha. Então, é um lugar super, super bonito. O lago parece um espelho, porque tem uma reflexão, e é muito, muito bonito. O Lago Königse, sempre que vou lá, nossa, é uma paisagem para tirar o fôlego, realmente super, super bonito. Para chegar lá, tem várias opções, geralmente tem o trem até Freilassing, e depois outro trem até Berchtesgaden, e depois ainda um ônibus. Então, aqui recomendo verificar o passeio no app da empresa dos treinos, porque sempre tem outra conexão, e lá vocês vão ver a conexão mais rápida. E agora, o último passeio para hoje, que recomendo muito, é visitar a Pártnach Klam. Nome complicado, sei. Então, é tipo o canyon do rio Pártnach. Fica perto de, ou fica em Garmes também, lá onde também fica o lago Aipse. O Pártnach Klam é um canyon, com um rio que atravessa esse canyon, e é super bonito. Você anda lá no caminho ao lado do riozinho, a água é muito forte, se prepara para se molhar, porque sempre tem água de em cima, e de todos os lados. Mas é um passeio muito, muito legal, realmente. da estação de Garmes, também tem um ônibus, que vai até o estádio de esqui, em Garmes, e lá começa a trilha. Você paga um ingresso para entrar no canyon, mas não custa muito caro, e depois você atravessa o canyon. E tem uma trilha que você pode fazer depois também, se você está com vontade, dá para subir uma montanha, lá em cima tem uma cabana, um restaurante, então é muito legal também. E eu, quando fui, eu subi até a montanha Eckbauer, lá tem um restaurante muito legal, com uma vista muito legal também, e você pode descer a pé, ou com um teleférico também. Então, o Patnach Klam, o canyon da Patnach, é muito, muito legal também. Poucos turistas conhecem, mas é um lugar super legal, natureza incrível, e recomendo muito também. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, vocês podem me falar, se vocês já ouviram falar, de um desses lugares, se vocês já foram, qual lugar acham mais legal, quero saber tudo. Obrigado por assistir esse vídeo, podem me seguir no Instagram também, xaxelx, e fico muito feliz sobre cada joinha, e se vocês se inscrevem no canal. Então, até mais, tchau e tschüss!